Um grupo de manifestantes se concentrou nesta quinta-feira na Praça dos Três Poderes em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, para protestar contra o presidente Michel Temer. Os participantes do ato carregaram bandeiras de centrais sindicais e faixas pedindo eleições diretas e manifestaram apoio a ex-presidente Dilma Rousseff. Estamos vindo às ruas hoje e vamos intensificar as nossas lutas no próximo domingo, no próximo dia 24. A tendência é que a mobilização aumente cada dia mais e nós não vamos sair das ruas. Se eu estou aqui agora, lutando, é para que ele saia. Então eu não acredito nas palavras dele. Quero que ele saia. Precisamos das diretas. Essa é a parte mais importante. Houve confronto e a tropa de choque foi mobilizada para dispersar a multidão. Desde quarta-feira, quando o jornal O Globo divulgou que Temer teria concordado com a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, manifestantes começaram a se reunir em frente ao Palácio do Planalto.